Tati? Tati? Pó! Pó! Tati, é aqui, Tati. E o Tati? Vou gravar mais um vídeo aqui de Semi. Gente, não esquece de fazer o canal, dá o like, ativa o final do vídeo, né, Tati? Vai, galera. Tati, eu fiz o Semi que eu achei. Vamos nadar? Ah, que isso? Tati, eu achei uma facenta. Ah, vou colocar. Ai, quem não vai dar essa facinha? Hum. Ah, não, é uma casa, não. Você passou dela essa ponte aqui de madeira? Não. Não? Vou ficar na facinha. Pode ser que já, o go... Seu ram vai ter que testar produtos. Vai ser os meus bem robôs. Ai, que renda forte. Então... Essa é a soma fazenda do outro. O que você tem lá? Você vai fazer a alma? Você vai fazer a mão? Você vai fazer a mão. O que ficou de leite? Eita! Mas eu tenho lá pra sempre. Eita! Tem arma! Morri? Parece que sai pra mim. Para aí de assistir! Pode apetar aí! Tem uma casinha! Tem uma casinha? 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 Então, eu vou dar uma faceta. E eu vou dar uma faceta. E eu tenho 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 uma faceta. E aqui onde você não é que sai? Ah, então é isso. Nossa, vai lá. Calma aí. Puta aí. Vai passar aqui. Calma aí, tem essa torre. Aqui tá comelhado. Ali ó, uma casinha. Não, aonde você está cá? Você está... Ah, foi aí. Ah, foi aí. Eita bolsão. Vai passar aqui. Vai passar aqui. É o seu inete? Acho que é. É. Ele não é meu amigo. Não é meu amigo. É doido mesmo. Ó, delegada. Ele está... Que... Querido. Esse daqui. Ele é um cagado, bicho. Um bicho. Um... 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 Car... Um... 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 Eu não sei nem como que eles conseguem pegar a arma. Tirar, né, galera? Olha o carro! Olha o carro! Eu vou naquela torre! Tá com a arma! Verdade! Tá com a arma! Corre! Sobe! Sobe! Sobe, né, galera? Minha mãe tá sinto muito, né? Tá granto! É uma arma! É uma arma! É uma arma! Isso é uma arma! Eu tô nessa casinha! Eu tô nessa casinha! Eu tô aqui! Eu tô muito! Vou lá, né? Ah! Caramba! Uma arma! Uma arma! É uma arma! Uma arma! Uma arma! Eu tô nessa arma que você passa! Atira! Vamos comer para ela! Mamaco me matou! Mamaco me matou! Mamaco! Corre! Mamaco me matou, poxa! Que lixo! Eu não quero ir lá, porra! Ajuda aqui, poxa! Eu morri, poxa! Ô, tem um mamaco atrás de mim, hein? Vocês tão vendo mamaco? Olha o mamaco! Mamaco! Jagu100 almazone, Mamaco bristar! Mamaca! Tá!! Cowap Ans prosperous! Tô ab Greno! Dê! Tô abri, acredito! Pensesteem να dat Dá Ant Excelênciaory? Cô abri! Tô abri! Cô abri! Cô abri! Vamos lá, vamos lá! O mamá... ... Nossa, corre! Corre, corre! Mamá com o badinho! Vai ficar em casa, posso? Aqui! Acabou a minha espada! Mamá com a casinha! Vem! Vem! Vem, eu tô aqui, eu só se senti! O cara... Eu tô tudo bem daqui! É o mamaco? É o mamaco, pô! Não, só corre daí! O que é o mamaco? O que é o mamaco? Mamaco! Corre o mamaco, pô! Corre o mamaco, pô! A calaba, a calaba! É o mamaco, pô! É o mamaco, pô! Mano, eu caguei mesmo as minhas calças! Caguei! Vim, vim, desce! Desce, 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 desce! Toma, meu amigo! Eu vou pular! Toma, meu amigo! Toma em cima, meu Deus! Toma em cima, meu Deus! Toma em cima, meu Deus! Eu tô aqui na casinha! Ah, não sei! Ali tem uma horta! Tem uma horta! Vem, rico! Vem, rico! Vem, vem, vem! É o mundo invertido, poxa! É o mundo invertido? É do... Do Stranger... Tem uma horta! É? Não sei muito falar, não, velho! É... Mas... Toma, não tem sentido! Que isso? Vem, vem! Vem! Vamos ficar aqui na sua casa! Vem, vem, vem! Nossa, não! O Sally Head, né? Nossa! Que susto, velho! A gente vai morrer! Morrer! O Sally Head só... O Sally Head só... O Sally Head só nasce de noite! Vamos! Vamos! Vamos sair! É melhor a gente sair, né? Ó, não... Não sei se o Sally Head nasce aqui por perto, hein? É, quem não faz a merda! Isso aí, hein, tá? É, quem não faz a merda! 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 Nossa, corre! Corre pro sítio! Só corre pra fazenda! O quê? Corre! Corre pra fazenda! Corre, forte! Ah, caramba, meu rabo! Ai, meu rabinho! Ó, isso aí, gente! Nossa, é melhor a gente correr! Ele nasce perto daqui! Vamos! Vamos, poxa! É lá na frente que ele nasce! Ai, eu falei! 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 Eu tô tudo cagado até as horas! Vocês vão dar risada, hein? Eu tô aqui! Eu falei! Será que o mamaco vai aparecer? Mamaco não vai vir aqui! Iiii! Ai, tá, tá lindo! Só dá pra ver a boquinha lá! Que boquinha? Amei! Ai, tá do mamaco! Não, é o mamaco não! O mamaco não tem... Não sei o que é! Ai, a gente tem o que diz que tem que é! Eu tô dizendo! Não sei não! Vai tomar isso! Ai, eu falei! É aqui! Morrei! Eu falei! Morrei! Morre! 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 Tem dois bichos! O que é isso?! Morre! 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 Só pra gente. Alguém entender? Onde é? Onde é que essa é a nossa mãe? Porque o nosso pai tá babalhando. Se não for ela. Pode ser o bônem, né? O bônem, seu papinho? É como? Isso aí é isso aí. Vamos ver mais bem. Mais um bicho tá. Então, vamos ver que bichei. Você vai comer, né? Não vai ser menina. Eu não sou menina. Mas tu tem uma rata, não. Eu tô muito tardinho, já. Então, eu tô com a cabeça. Eu tô com a cabeça. É uma vez pra mim, eu tô com a cabeça. É uma vez que eu tô com a cabeça. Você tá vendo? Eu tô com a cabeça. E eu tô com a cabeça. E aí E aí E aí